Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente começa o PET volume 3, a primeira semana. Então, eu deixei aqui um recadinho para vocês, motivacional, está passando ali em cima no card. E estou passando aqui para dizer, espero que você goste desses novos vídeos. O canal vem evoluindo muito a qualidade dos vídeos, se você ainda não for inscrito, se inscreva. Já deixa o seu like e vamos lá para a explicação da semana. Bom pessoal, então aqui estamos, a explicação da semana 1, PET para vocês do sétimo ano. Bom, essa semana a gente vai trabalhar com operações com números racionais, mas na verdade é praticamente com operações de fração. E também é o mesmo assunto que foi trabalhado no sexto ano. Então, se você tem dúvida, o vídeo do sexto ano ficou um pouco mais longo, ficou um pouco mais detalhado, até por eles estarem vendo pela primeira vez isso. Mas se você tem dúvida, estou deixando o card lá em cima, confira lá o vídeo do sexto ano e depois você volta aqui. Vale a pena dar uma revisada, não é sempre bom. Bom, nessa semana você vai aprofundar em operações com números racionais, adição e subtração de números racionais. Para determinarmos soma algébrica de dois ou mais números racionais, usamos os conhecimentos já adquiridos sobre frações, números decimais e números inteiros. Bom, vamos pegar o primeiro exemplo aqui deles? Em certo mês, uma cidade teve temperatura máxima de 12,5. Então, vou fazer aqui em cima. 12,5 foi o máximo. E temperatura mínima de menos 2,6, 2,6 graus negativo. Nesse mesmo mês, qual foi a diferença? Olha só, qual foi a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas registradas nesse mês? Quando diz diferença, quer saber a subtração, o valor de menos. Então, coloca-se aí a subtração do menos e agora a gente vai colocar a segunda parcela, que é 2,6. Então, tem que ter cuidado. Esse menos aqui é da diferença. Diferença. Certo? Então, agora a segunda parcela, que é um valor negativo, a gente vai colocar outro menos, 2,6. E aí, entre parênteses, para não ficar menos menos ali embolado. Então, agora sim, a gente faz o jogo de sinal, né? Fica 12,5. Menos com menos fica mais 2,6. Fazendo essa soma aí, dá quanto? Vou pegar aqui, ó, 15,1. Então, 15,1 graus Celsius, né? Seria a nossa resposta. Está aqui também a resolução, né? Já descrita no patch, mas eu quis fazer ali, escrevendo passo a passo, para vocês irem acompanhando. Bom, segundo exemplo, então, calcule o valor da expressão mais um terço. Então, olha só, a gente tem a soma de duas parcelas. Uma é mais um terço, a segunda parcela é menos um quarto, né? Então, olha só, nesse caso aqui, a gente tem denominadores diferentes, né? A gente tem o 3 e tem o 4, que são denominadores diferentes. É como eu disse, tem um vídeo lá do sexto ano falando sobre isso mais detalhado. Mas aí, a gente tira o mínimo de comum dos dois, né? Dá 12, faz 12 dividido por 3 e pega o resultado e multiplica por lá em cima. Então, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Mais, só que mais com menos, né? Então, vai ficar negativo. Aqui tem o mais e aqui tem o menos. Então, mais com menos, menos. 12 dividido por 4, 3, né? 3 vezes 1, fica o próprio 3. Então, 4 menos 3 sobre 12, fica 1 sobre 12 avos. Vai ser a nossa resposta, olha aí. Conferindo, bateu. Multiplicação de números racionais. A multiplicação de números racionais também é baseada nos conhecimentos adquiridos sobre frações, números decimais e números inteiros. Então, agora a gente tem que ver aqui, ó, multiplicação de números com sinais positivos e negativos, né? Numa multiplicação, ó, vou colocar aqui o xzinho. Se a gente tem uma parcela positiva e outra positiva, o resultado vai ser positivo. Se a gente tem aí... Deixa eu fazer aqui. Igual, igual, igual. Se a gente tem mais com menos ou menos com mais, a multiplicação e o resultado vai ser negativo, né? E se a gente tiver menos com menos, então vai ficar mais, vai ficar positivo. Então, esse é o primeiro caso que a gente tem que se atentar aqui, né? Na multiplicação de números positivos com números negativos. Bom, para calcular o produto de números representados na forma de fração, multiplicamos o numerador entre si e os denominadores entre si. Vamos ver um exemplo aqui embaixo, né? Aliás, vamos fazer aqui, então. Então, vamos supor que a gente queira multiplicar 1 terço vezes 2 quintos. Então, o que a gente vai fazer, né? Multiplicar numerador com numerador e o resultado vai ser numerador. Denominador com denominador, coloca o resultado no denominador. Então, 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 5, 15. Então, 2 sobre 15 seria o resultado dessa multiplicação. Segundo ponto aqui, ó. Para multiplicar números de forma decimal, procedemos como se eles fossem números naturais. E atribuímos ao produto um número de casas decimais igual à soma das quantidades de casas decimais fatores, né? Bom, considerando uma multiplicação em dois números, quando os dois fatores possuem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Bom, essa parte eu já fiz ali. Olha esse exemplo que interessante, pessoal. Primeiro exemplo aqui, ó. Lucas comprou 3,4 quilos de limão ao preço de 2,50 o quilograma. Quanto ele gastou nessa compra? Bom, a gente poderia fazer a multiplicação aqui, ó. Deixa eu apagar lá em cima. E vou fazer aqui para vocês, até porque o material traz de outra forma, né? Então, a gente poderia fazer, ó, 3,4 vezes 2,50. A gente poderia multiplicar esses números, né? Esse zero aqui conta, mas também seria a mesma coisa que nada, né? Então, aqui 2 vezes 50, 0 vezes qualquer coisa é 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Então, vai colocar mais um 2 ali, 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6. Juntando isso aqui tudo, ficaria como? 0, 0 ali, aqui outro 0, 7 mais 8 dá 15, não é? 7 mais 7, 14, com mais 1, 15. 6, 7, 8. Então, seria ali, ó. Agora, quantos casos desse mais a gente vai colocar? Considera duas daqui e duas de lá. Então, 1, 2, 3, 4. Então, seria a mesma coisa que 8,5, né? Fazendo essa multiplicação aí. Mas olha só que interessante, como eles fizeram aqui, né? Eles transformaram 3,4 em 34 sobre 10, né? 3,4 décimos, né? Então, 34 décimos. Assim como fez com 2,50, né? Que colocaram como 250 sobre 100. Só que, olha só, outra observação. 2,50 é a mesma coisa que 2,5. Então, 250 sobre 100 seria a mesma coisa que 25 sobre 10, tá? Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, né? De multiplicação. Só que eu já até havia feito ali, né? 2 vezes 1, 3 vezes 5. Praticamente o mesmo exemplo que eu havia feito lá. Atenção só ao sinal aqui que tem que ser negativo, né? Divisão de números racionais. Bom, na divisão de fração, né? A gente vai proceder aí de uma maneira muito parecida. Mas vamos lá, ó. 3 sétimos dividido por 2 quintos. Como que a gente faz? A gente vai manter essa primeira fração exatamente como ela tá. Então, reescreve a primeira fração. O dividido fica vezes. E aí, a gente vai inverter essa segunda fração. Então, o que tá embaixo vai lá pra cima. O que tá em cima vem aqui pra baixo. Então, 3 vezes 5, 15. 7 vezes 2, 14. Então, olha só. Tá aí. A divisão é manter, conserva a primeira fração do jeito que tá. Coloca o sinal de multiplicação e investe a segunda fração. É basicamente só isso mesmo. Bom, potência de números racionais, né? Se a gente tem uma potência, 2 terços elevado ao cubo. O que a gente vai fazer? Coloca o elevado, né? Que aqui, no caso, é o 3 ou o cubo. Tanto no numerador quanto no denominador. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo como 3 elevado ao cubo, né? Então, 2 elevado a 3 são 8. 3 elevado a 3 são 9. Então, potência é distribuir, né? Tanto em cima quanto embaixo e resolver. Só isso, né? Aqui tem outro exemplo também. Vocês podem conferir. Agora, raiz quadrada. Assim como a potência, a gente simplesmente vai distribuir, né? Se a gente tem a raiz de 49 sobre 81. Isso é a mesma coisa aqui. Raiz de 49 sobre raiz de 81. Raiz de 49 são 7. Raiz de 81 é 9. Bom, pessoal. Então, é isso. Operações com números racionais. Se você gostou, mais uma vez, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Comente aqui se você quer aprender um pouco mais sobre mínimo múltiplo comum, que eu falei brevemente aqui. Se quer aprender sobre alguma coisa detalhada aqui, me fala. Porque entre os vídeos de uma semana e a outra, eu vou fazer outros vídeos explicativos, né? De uma matéria específica, vamos dizer assim. Então, é a sua oportunidade de aprender mais. Interaja comigo. Comente aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.